Um shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando a teia, lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo top Desejo é para o mundo Dorme tarde, acorda cedo, cara amassada, cê é louco A mina que tu achava na escola Cada bugada aí se molha Cada série executada E aí fellas, tão ouvindo minha música aqui Logo menos eu vou fazer um clipe dela, postar no canal aí A gente tá na... O mano que fez a música tá fazendo a parte 2 Que eu acho que vai ficar embaçada Moleque canta bem pra caralho Lembrando que o canal dele tá aí na descrição Vou ser eternamente grato pra ele Porque eu não paguei pra ele Eu não pedi pra ele Até me emociono, velho Moleque chegou em mim, ó, Toguro Postei uma música sua aí, mano A música tá batendo 40.000K de visualização E é isso aí, men Tamo junto Iniciando o vídeo aí Pra quem acha que eu não treino perna Hoje é quadríceps e bíceps Vou tentar gravar E é nóis Seus porra! Primeiro exercício eu vou fazer quadríceps Tensor Eu faço 8 repetições com as duas pernas E eu faço depois uma repetição mais leve Com menos carga E unilateral Quando eu diminuo o peso E eu faço tudo de lá Treinar perna é chato pra caralho, né, velho? Você é louco, tio Mas eu tô dividindo perna agora Tá ficando suave de treinar, mano Quadríceps hoje Ontem eu treinei Não, ontem eu treinei Só panturrilha E amanhã é posterior e peito Nóis Alimento tá vazio pra caralho, velho Cheguei mais cedo hoje Vaziozão Segundo exercício de quadríceps Começou a sua treinar agora? Vai Começou a sua treinar agora? Sim Começou a sua treinar agora? Sim O famoso artista Treinando Com o celular na mão E treinando Esse é o verdadeiro artista Não façam isso, fellas Terceiro exercício, fellas Tá ficando suave de treinando Exercício humano No celular Minha vontade é chegar na voadora Tá ligado? Último exercício de perna Tá leve, tá com 100kg só Mas que nem eu falo Tô me adaptando ainda Do treino de perna Já era a perna Porra Treinar bíceps agora Primeiro exercício de bíceps É uma bisféria 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 Assim Último exercício concentrado. Não precisava treinar o abdômen, aeróbio, mas está... Estou no horário de dormir para a escola, faculdade. Extremamente fazer a academia, esse horário é bom, mas já já lota. Boa noite, Felas. Acabei de chegar no carro, cheguei mais cedo hoje. E eu cheguei, o correio está aqui, vamos ver o que ele trouxe para mim. Esse é gringo, comprei no ebay. Isso aqui chama memória da fita do Super Nintendo. Comprei no ebay, chegou certinho, sem taxa. Morph de gifts, legal. Vamos ver o outro, o que ele quer. Esse é nacional. Fita de Game Boy, velho, olha. Isso é louco, mano. Zelda. Top em as três original. Top, né, velho? Cê é louco. Vou guardar no meu case de fitas, ó. Depois testar. Não ligo. Tem meu Game Boy Color. Eu tenho os cases, ó. Cê é louco, mano. Vou testar ela daqui a pouco. Pra ver se tá funcionando tudo normal. Agora eu tenho todas as Zeldas e as Pokémon. Pokémon Yellow, Pokémon Red, Pokémon Blue, Pokémon Silver, Pokémon Cristal e a Pokémon Gold. Isso é louco, fellas. Tamo junto. Qual é esse sonzinho do Game Boy? Boa noite, fellas. Quinta-feira. Tô indo treinar hoje peito e posterior de perna. Aproveitem essa fase que eu tô gravando mais vídeos de treino. Pra você poder absorver ao máximo algum treino legal, algum treino diferente. Porque é bom. Absorva dos meus vídeos apenas algo que melhore sua vida. Algo que você já sabe ou que não vai contra os seus princípios, fella. Nem dê atenção. Porque lembrando que todos os meus vídeos eu não puxo o saco de ninguém. Tudo que eu falo é porque eu penso, porque eu quero. Tudo que eu faço é porque eu quero. Não puxo o saco de ninguém. Não tô aqui pra agradar ninguém. Tô aqui pra ser feliz. E eu tô sendo, graças a Deus. Não pelo que eu tenho, mas sim pelo que eu sou. Que o pessoal me considera. Eu não sou ainda um preparador físico bom. Eu não sou ainda um personal bom. Nem um atleta bom eu sou. Mas vocês, pelo carinho que vocês têm por mim, eu já me sinto já o cara mais foda do mundo, cara. É uma palavra forte, mas eu me sinto. Então tamo junto, junto com o trânsito. Vocês tão junto comigo, com a minha vida. Vocês sabem mais de mim do que meus próprios familiares. Então tamo junto, seus porra. Bora treinar. E absorva o máximo que vocês puder aí do treino. Porque quando eu for, quando eu tiver de férias, eu vou tentar fazer uns vídeos melhores aí. No sentido de, pra atrair mais o seu olhar. Mas os treinos também dá pra dar um up. Mas vamos com o trânsito, velho. Isso é louco, tipo. Primeiro exercício de peito, velho. Vou fazer uma bicicleta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Segundo exercício de peito, é uma trissérie. Segundo exercício de peito, velho. 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse exercício pega pra porra, irmão. Opa, quase caiu a câmera. Último exercício de peito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Sem vergonha, vou colocar lá. Eles estão morrindo. Olha, eu quero sentar ele. Não, cara, beleza. Olha aí, Tio. Quanto tempo você tem no Instagram de Tiago? Instagram de um pouco. Quanto? 11 mil. 11 mil. Finito. Segundo exercício para posterior. Estou um pouco cansado. Era para eu terminar fazendo o agachamento. Mas para casa agora estou cansado. Eu treinei o peito posterior. É isso aí. Tamo junto. Cadê minha vazia, tá? Boa noite, fellas. É quase duas da manhã. Eu não estou conseguindo dormir. Está frio pra caralho. Eu vou responder cinco perguntas aqui. Que o pessoal me mandou por e-mail. Se você quiser me perguntar alguma coisa aí, manda no e-mail. Boa noite, man. Me chamo Daniel. Tenho 18 anos. Curitiba. Na verdade, tenho uma dúvida. E uma sugestão para o canal. Gostaria de saber qual sua altura. Bem, eu tenho 174. E de dar a ideia para você contar mais sobre seu passado no canal. Sobre a faculdade. Que já fez. Sobre suas viagens. Sobre o Toguro dos Mares. É uma boa pergunta. Eu fechei o meu ensino médio com 18 anos. Dos 18 até a metade do ano eu fiz cursinho. Passei na faculdade pública. Que eu gostava de jogar videogame e tal. Eu falava, vou fazer games. Acabei passando na faculdade pública, Fatech. Em São Caetano do Sul. Por sinal, foi... Eu só fiz seis meses. Mas foi os melhores seis meses da minha vida. Porque antes dos 18 eu não tinha liberdade. Eu vim ter liberdade depois dos 18. Fui no meu primeiro Interfatec. Mano, você é louco, tio. Minto. Eu não fiz só seis meses, não. Eu fiz um ano e pouquinho. Mano, o Interfatec foi tenso, mano. Você é louco, mano. Que zoeira foi aquela, velho. Tá. Só que eu achava muito longe pra São Caetano. Aí eu acabei trancando. Eu tranquei porque eu passei na faculdade aqui perto de casa. Também pública. Fazia informática com ênfase em ADM. Fiz um ano e meio, dois anos. Tranquei também por causa do quê? Por causa da academia e por causa do trampo. Eu não dava pra me treinar e nem trabalhar direito. Então eu falei, ah, vou parar essa porra aí. Daí eu fui pra outra FATEC. Faculdade pública, de novo. Fiz polímeros. Que eu queria abrir uma empresa de reciclagem. Acabou não dando certo. Cursei dois anos nessa facul, velho. E agora eu tô... Educação física. Vou tentar levar até o final. E vamos aí, velho. Eu não vou desistir, não. E tô o guru dos mares. Eu não vou falar ainda. Mas quem acompanha fã, fanáticos pela academia e musculação, vai saber da profecia. Vamos pra outra pergunta. E aí, Fela. Sou Leonardo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acompanho todos os seus vídeos que tu posta e curto bastante. Parabéns pelo canal. Aí, irmão. Então, queria saber se tu depila com gilete mesmo ou com cera ou algo do tipo. Vejo nos vídeos que tu tá sempre com a pele lisa, sem pelos. Queria saber o que tu faz pra manter o pelo assim. Bem, eu não tenho pelo, mano. Graças a Deus, velho. Ó. Não tenho pelo. Só depila na barriga com gilete. E as pernas eu uso maquininha de cortar cabelo pra depilar. Mano, ainda bem que eu não tenho cabelo. Truta, mano. É zoado, parceiro. Opinião minha. Salve, Toguro. Já te acompanho há um bom tempo. E estou sempre ligadão nos seus vídeos. Estou pensando seriamente em cursar a educação física. Eu gostaria muito da sua opinião geral sobre o curso. Vale realmente a pena? Está curtindo? Qual subião sobre a área? Manda um salve para Minas Gerais em busca do chip desse cabo. Tamo junto, homem. Sem dúvida que a musculação é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo. No mundo já é antigo isso. Tipo, a musculação é das antigas. E no Brasil veio dar o ápice agora há pouco tempo. E acredito muito que é uma das profissões que mais vai se necessitar profissional daqui uns tempos. Ah, o curso é legal. Tem muita matéria inútil que não tem finalidade alguma. Você, para mim, pelo menos musculação. Não tive uma matéria ainda. Tive poucas matérias no sentido fixo para musculação. Tive dança, atletismo, os bagulho nada a ver. Mas é uma área boa, velho. Se você quiser investir, entra de cabeça aí. Profissional bosta tem em todo canto, velho. Profissional diferenciado é poucos. Busca sempre o seu melhor. Porque qualquer área que você for vai ter emprego para você, velho. E aí, Toguro? Beleza? Meu nome é João. Sou de São Paulo, ZL. Cara, você acha o mais importante? Você não consegue fazer? É descansar e ter uma boa noite de sono. Sucesso, cara. É embaçado dormir, velho. Eu não consigo dormir. Por sinal, estou gravando o vídeo agora. Mas é isso, velho. Eu durmo um pouco no domingo só. O meu único dia de descanso. Boa madrugada, Fela. Meu nome é Marcos Rodrigues. Moro no Rio de Janeiro. Exato. Engenho da Rainha. Quando você veio aqui no Rio, você treinou na Academia Animal King. Que fica do lado da minha casa. Minha pergunta é, eu não tenho dinheiro para pagar um Animal King para treinar. Então, eu malho na praça. Faço barra paralela, abdominal, flexão, etc. Eu queria que você falasse sobre exercício para as pessoas que não podem pagar uma academia boa para treinar. E possa treinar em casa. Voltando ao mesmo assunto do dinheiro, eu não tenho muita condição para comprar suplemento e tal. Queria que você falasse alguns alimentos para poder suprir de suplementos que você compra normalmente. Fela, é complicado a sua situação. Eu nunca passei por isso. Eu não tenho a grana para pagar a academia. Mas acredito muito, Fela, que isso aí é fase. Depende muito de você. Você tem que correr atrás sempre do melhor para você. E sempre buscar fazer o que você quer fazer, Fela. Se você quer treinar, mano, dá um jeito aí. Pega emprestado, fala com o dono da academia. Sempre mantendo a humildade, velho. A humildade abre portas que nenhum outro adjetivo entra. Então, Fela, é muito difícil você evoluir um shape legal treinando apenas na rua. Apenas no apoiador aí que tem uma academia de ferro aí. De concreto. É muito difícil, Fela. Eu não sei nem te responder a sua pergunta. No sentido que eu nunca passei essa necessidade, Fela. Mas acredito muito, mano, que... Você tem que correr atrás, irmão. Estudar principalmente, mano. Não é que você não tem dinheiro e você não vai estudar, velho. Isso que é o sinal para você estudar, porra. Você tem que ser o melhor, velho. Para você ser o melhor, mano, senta a bunda no sofá e vai estudar, parceiro. Sem nem te responder, Fela. Eu nunca passei por isso e é complicado, hein, mano. Os exercícios que tu pode fazer, mano, foca pelo menos na corrida. Tenta correr. Pelo menos para manter um shape rasgado, pelo menos. Procura um... Os treinos também de... De barra. O pessoal faz muito tipo crossfit, mas não é crossfit. Chama... Street... É... Como que é? Eu não lembro, mas eu vou... Me manda um e-mail aí que eu te mando certinho. É isso aí, Fela. Vê, seu, porra. Tamo junto. Manda um beijo pra sua, mas é o mesmo. Esse aqui é o último e-mail que eu respondi hoje. Vou tentar dormir que eu tô com sono da porra, Fela. Tamo junto. Eu adoro quando os correios chegam. Sexta-feira, Fela, estou extremamente cansado. Mas quando os correios chegam, eu fico motivado. Chegou os tazos, ó. Tom Copa, lembra? O que faltava pra minha coleção. Você lembra desses, Fela, ó? Da Copa de 2012. Itália, lembra? Cadê Chester Chistos? Tamo junto. Pra quem não sabe, eu coleciono. Pra quem sabe, tamo junto, seus porra. Bom dia, Fela. Bom dia, nada. É uma hora da tarde. Tô indo treinar agora. Comi um brócolis com... Cinco clara. Tô indo treinar agora. Cansado. Um pouco disposto. Legal dormir oito horas por dia, né? Tô, tamo junto. Sabadão, de boa. Treininho sem compromisso. Hoje eu vou gravar um treino de bíceps. Pra postar no canal. No outro canal meu, Thiago Toguro. Então se você tá inscrito nesse e não tá no outro, dá uma pesquisadinha aí que tá na descrição do vídeo. Tá nice, seus porra. Boa tarde, Fela. Sabadão. Acabei de treinar perna. Gravei um vídeo de bíceps. Eu vou postar uns lances aí no canal. Pô, eu tava pensando aqui, fazendo analogia. Três anos atrás, meu sonho era ser um cara famoso. Três anos eu tento entrar no Big Brother. Três anos eu tento ser alguém na vida. No sentido que... Eu não viso grana, velho. Não sei porque o dinheiro é bom, pá, pra você comprar suas coisinhas. Mas o reconhecimento, Fela, não tem preço, irmão. E hoje eu vejo o tanto que eu evoluí. Minha página aí tá... Graças a Deus tá, mano. Pessoal me zoa, mas estamos juntos. Minha página não tem nenhum usuário banido. Eu vejo várias pessoas reclamando que tá banido na página de outros caras que falam de musculação. Comigo é isso aí. É troca de opinião, velho. A gente tá postando vídeo e não vai agradar todo mundo, velho. Não tem essa. Até Jesus causou a inveja, a cobiça, porque eu, mero mortal, não vai causar também. Mas eu tô... Porra, mano. Eu tô me dedicando aí. Tô querendo largar tudo e ficar só na musculação. E que nem eu adiantei no outro vídeo, vou trabalhar na gringa. Pensou, mano? Tô o guru na gringa, dando aula, velho. É, mano. Já era pra me estar nessa pegada já. Só que eu fui um animal e preferi trabalhar do que estudar. Preferi treinar do que estudar. Mas é isso, velho. A vida é feita de escolhas e nada acontece por acaso, mano. Às vezes, se eu tivesse continuado, eu estaria trabalhando numa empresa de computador, ganhando meus 20 mil reais por mês. Mas eu estaria feliz. Hoje eu tô de boa, né? Eu tô feliz, tô estudando, tô evoluindo, gravando meus vídeos de boa. É isso aí. Tô com a minha bola de futsal aqui, não sei fazendo o quê. Agora abaixo aquela depressão pós pré-treino. Mas é isso aí, velho. Tamo junto. Talvez eu poste o vídeo hoje. Você viu que esses vídeos meus aí teve mais explicação de treino do que minha vida mesmo. Tem um pessoal que reclama que tem muito treino, outro pessoal que reclama que tem muito parte da vida. Então eu tento conciliar os dois. Deixa eu falar... Eu tenho um problema, Felaz. Eu nunca consigo decorar a música, velho. Eu acho que é por isso que às vezes eu não vou muito bom na matéria, porque aí eu não consigo decorar nada, velho. Às vezes eu tô com a chave na mão, perco a chave em questão de segundos, velho. Amanhã é votação, não sei nem em quem eu vou votar, não ligo muito pra política. E não sou um cara fissurado em política. Mas eu tenho uns parceiros meus que estudaram comigo, que faz... Que curte política, posta no Facebook, política. Ele é meio bitoladão, mano. Mas ele é firmeza, mano. Estudou comigo, vou... Talvez eu dou uma mensagem pra ele, pra ele me esclarecer melhor. Ele resume pra mim como é que tá a politicagem aí. Eu não consigo acompanhar, velho. Trabalho, estudo, treino. E vocês já sabem minha rotina, não preciso ficar falando pra vocês. Hoje é o único dia que dá pra mim descansar um pouco, treinar mais de leve. Sexta, sábado e domingo eu tiro pra treinar de leve, velho. Segunda, quinta eu treino, velho. Pesado. Mas de quinta, sexta, sábado e domingo eu treino. Mas eu não dou aquela ênfase pesada. Tô indo agora na empresa tomar meus medicamentos. E eu já vou pra casa, talvez eu faça o aeróbio, eu não sei, porque eu treinei perna hoje. E a Expo Nutrition tá chegando, hein, fellas. Quem for colar aí, vamos marcar de se encontrar. Eu tô vindo de organizar uma... Que eu não vou ficar no stand esse ano, não sei, talvez não recebi nenhuma proposta ainda. Vou ficar rodando lá, mas vamos marcar um ponto dentro de se encontrar na Expo e marcar um... Até um futebol no domingo, velho. Vamos ver. Tem a quadra do lado de casa aqui que eu tenho parceria com o cara. É, fellas, vamos bater um futebolzinho, fellas. Na Expo, domingão. Tô vendo, tamo junto, eu vou espirrar agora. Ixi, nós, fellas. Acabei de chegar na empresa, vou tomar meu... A fazer, ah! Aí, tá? Semorando. Đuz. Tô vendo. Ajusta o copinho. Ajusta o copinho. Ajusta o copinho. Ajusta o copinho. Vocês já viram um cachorro louco? Vou te apresentar um cachorro louco. Assenta. Moleque doido. Ele não para a truta. Ele não respeita. Bebê. Deixa isso aí. Já ia comendo o brinquedo. Bebê. Vai. Vai. Bebê. Deixa isso quieto. Bebê. Não obedece. Vai. O xe é doido. O maluco é sangue bom. Agora eu entendi. Cê quer? Cê quer? Quer brincar comigo? Ele fica chega louco para pegar o negócio. Ele pega e ele arrebenta. Opa. Boa tarde, felas. Brinquei com o cachorro, mas o cachorro estava meio doido. Vou tomar meu pós-treino aqui. Dois scoops de whey. Caprichado, né? Uma banana. O cachorro está meio louco aí, irmão. Vou colocar três BCAA. Só o... Isso aqui dá um gosto ruim pra caralho. Bebê? Ô, bebezinho. O bicho é meio doido, irmão. O pessoal pergunta por que eu não deixo o cachorro solto. Irmão, ele destrói tudo, truta. Ele não morde as pessoas, mas ele destrói, irmão. Pra quem não sabe, eu tinha um cachorro branco. Eu perdi ele no auge do... Eu tinha seis meses de idade, velho. Aqui em casa ficou um clima tenso. Minha mãe chora toda vez que lembra do antigo bebê. Ele era branco. Eu vou ver se eu posto uma foto dele aí. Creatina. Eu tinha um cachorro branco. Bull Terrier. Sempre gostei dessa raça. Mas eu nunca soube criar ele, porque, mano, ele não me obedece. Esse babaca. Ele não obedece minha mãe. Minha mãe fala, ó. Ele já fica, já, todo oriçado, já, respeitando. Agora vai, ó, fazer. Ele pula em cima da minha cabeça. Colocar gelo. E água. Aqui em São Paulo a gente não tem mania de beber água da torneira. Aqui em casa, principalmente, a gente só bebe água boa na fonte, porque eu vendo, né? Então eu já pego lá já. Mas normalmente o povo paulistano não bebe água da rua, não. Estou? Boa noite, Fela, sábado à noite. Estou finalizando o vídeo, não vou fazer nada de mais hoje. O pessoal está falando para me mostrar a coleção de Tazo e de fita de videogame que eu tenho. Eu vou mostrar uma leve, uma leve, bem de leve. A primeira coleção é dos cards de 2002, da Copa, lembra? Brasil. Aqui é de 2002, ó. Isso aqui, ó. Tazos Copa Atum. Deixa eu ver o ano, eu acho que é de 2000 e... 2002, 2006. Eu acho que é de 2006, Felas, ó. Johnny Bravo. Tudo completa, essas. Eu tenho o meu Game Boy Color. Com as fitas... Zelda, eu tenho todas as Zeldas. Zelda, Zelda. Pokémon Cristal. Pokémon Gold. Pokémon Amarela. Pokémon Vermelha. Pokémon Vermelha. Pokémon Azul. Pokémon Silver. E a outra Zelda. Tenho meus Porta Tazo. Aqui é a coleção de Tazos do Pokémon. Não sei se vocês vão lembrar. Mas, ó. Só quem lembra vai saber, velho. Coleção completa. Aqui é a coleção de Magic. Não sei se vocês vão lembrar, velho. Mas esse aqui, ó, mano. Olha lá. Tá completa. Tiny Toons. Coleção completinha. Tudo da minha época, velho. Coleção de Master Tazo, lembra? Tá. Tá. Essa coleção aqui é do Tazo Army Voa, lembra? Bom, aqui é o Tazo. Tem meus... Meus bichinhos do Mario, que eu gosto pra caralho da Nintendo, mano. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nintendo lá nos Estados Unidos. Legal pra caralho. Em Nova York. Eu tenho aqui meus Velocos. Lembra que vinha na Coca? Tem meus Tazo repetidos aqui. Agora vem o meu Shodó. Que é o meu Nintendo 64. E meu Super Nintendo. Ó. Mario Kart. Mega Drive também. Ó. Fitas. Do 64. Aqui é o Shodó. Fitas de Super Nintendo. Opa. Olha tanto de fita. E é isso aí, velho. Tem bastante coisa ainda pra mostrar. Tem alguns Tazo aqui, ó. Coleção de cards. Dos Pokémon. Deixa tudo embrulhadinho, ó. Digimon, lembra? Tá tudo completo. E assim eu finalizo o meu vídeo. Pra quem tiver um Play 1 quadrado aí. Play 2 quadrado. Não tiver usando. Eu tô em busca também do Play 1 e Play 2. Da minha época. Então tamo junto. Sempre olha a descrição do vídeo. Minha página é Thiago Toguro. E é nóis, fellas. Tamo junto. Queria agradecer o carinho de todos aí. Minha mãe aqui, ó. Tamo junto.